A Cabeça da Sena Então, a gente percebendo a doença, estando alerta para essa questão, quais são os instrumentos ou mecanismos de se fazer o diagnóstico dessa doença? Quais são os exames? Tem vacina para ela? E a gente tem que se estender muito, via de regra, o raio-x de tórax, uma radiografia dos pulmões, eventualmente uma tomografia computadorizada para ter uma visão mais detalhada e uma medição da capacidade respiratória da pessoa, que se chama espirometria, que a gente costuma chamar de prova de função respiratória. Perfeito. Diferencia do teste ergométrico, que é mais para ver o coração, que faz uma esteira, normalmente a prova de função respiratória são medidas de sopro. Você vai soprar e o aparelho vai detectar se você tem alguma insuficiência. Perfeito. Doutor Marcos, o que é a cirurgia redutora de volume pulmonar? Eu já ouvi muito falar cirurgia redutora de outras coisas, mas de volume pulmonar, o que é e qual a relação, a importância disso em relação ao DPOC? Doutor Marcos, esse ponto é extremamente importante. O mainstream do tratamento, quer dizer, a base do tratamento do DPOC, uma vez feito o diagnóstico, seguindo-se aqueles critérios, quer dizer, falta de ar, presença de tosse produtiva por mais de dois a três meses, durante dois anos consecutivos. Enfim, critérios do DPOC associados à radiologia, à espirometria, o tratamento básico é medicamentoso, principalmente às custas dos broncodilatadores. Se associa ou não, corticosteroides, sistemicamente, ou inalatórios, e algumas outras medicações, de modo que o tratamento principal dessa doença é medicamentoso. Então, quando o paciente é encaminhado para a avaliação do cirurgião, é porque ele já atingiu uma certa gravidade da doença, e aí, ele é feita essa avaliação, que pode passar pela pneumoplastia redutora, esse seria o termo que nós, cirurgiões, utilizamos mais comumente, ou cirurgia de redução do volume pulmonar, e até mesmo o transplante pulmonar, podendo, em algumas outras situações, são os pacientes que desenvolvem um tipo específico de enfisema, né, que são com as bolhas, e ele também pode precisar de cirurgias para isso. Mas, então, voltando à pergunta que você me fizera, em relação à pneumoplastia redutora. Basicamente, quando o paciente tem o predomínio do enfisema, né, a forma bronquítica crônica é aquele paciente muito secretivo, e o enfisematoso é aquele paciente que já tem hiperinsuflação pulmonar. Então, como o doutor Alexandre Milagro já nos colocou, os alvéolos vão perdendo as suas paredes, né, e aí o ar vai ficando aprisionado no pulmão. E aí os pulmões, né, dessa pessoa passam a ficar hiperinsuflados. E quando isso não é homogêneo, ou seja, pega, por exemplo, a parte superior do pulmão, né, aí a parte superior daquele pulmão fica hiperinsuflada e passa a atrapalhar a parte inferior do pulmão. Então, você tem uma doença que está atrapalhando a ela mesma, ou seja, a própria doença está piorando ela mesma. E aí a gente pode lançar a mão da cirurgia, que seria a retirada, né, de cerca de 80% desse pulmão, da parte superior, e aí você permite que a parte inferior que está melhor, reinfle e o paciente ganhe qualidade de vida, ganhe oxigenação e melhora a sua respiração. Isso pode ser feito cirurgia aberta, né, por externotomia, né, abrindo-se o osso do meio do peito, o externo, né, ou por vídeo, e atualmente, né, já foram desenvolvidas técnicas endoscópicas de se fazer isso, que é com a implantação de válvulas unidirecionais dentro do bronco, e aí você não precisa operar o paciente, não precisa passar, né, pela cirurgia que tem uma morbid mortalidade, né, relativamente alta, porque o paciente já é um paciente grave quando vai para a mesa de cirurgia. Aham. Né? Ou seja, quando a gente chega no senhor já está complicado, né? De uma certa forma, sim, mas não é para ficar assustado porque, né... Porque existem profissionais com o senhor. Exatamente. Exatamente isso, né, graças a Deus. A gente tem que buscar os métodos, conhecer os métodos e oferecê-los, né, aos nossos pacientes. Perfeito. E às vezes, para evitar chegar até o senhor, a gente precisa da doutora Beatriz, né, isso? Exatamente. E só completando o que o doutor Márcio colocou, que bem colocado, trabalhando em cirurgia de tórax, mesmo esses pacientes, tem um acompanhamento a posteriori que calculam nas suas atividades, na sua orientação e na sua mecânica respiratória, o que eles podem fazer num consenso que é dado, inclusive, pela espirometria, né? Que já se faz avaliação, etc., nesse sentido. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área. Então, eu só estou fazendo essa colocação porque é importante a pessoa visualizar que não é um final. Há uma continuidade desde que se acompanha o tratamento. No que toca a fisioterapia, ela acompanha praticamente em todas as etapas. Desde o início do diagnóstico, a gente acompanha, acrescentaria aos exames todos a investigação cinético-funcional, que, na verdade, é a maneira de respirar do paciente, o que isso interfere na sua vida. E a gente trabalha desde o ambulatório, etc., até a cirurgia, passando até o que se chama de cronicidade, através de diversos recursos que vão desde a terapia manual, a sinesoterapia, que é a terapia através do movimento, dos exercícios, que tem diversas modalidades, que o programa não vai ter tempo suficiente para isso, e acompanhando, inclusive, o uso tecnológico, de aparelhos, de respiradores e tudo, em consenso ao que é pertinente ao fisioterapeuta e ao restante das equipes. De uma maneira geral, acompanhando, inclusive, o suporte nutricional, o hemograma, há determinadas facetas do hemograma que não permitem um exercício, a maioria das pessoas não sabe, o exercício é um movimento. Aí você usa o movimento de outra forma, posição, postura, orientação, enfim, toda essa conjunção, esse conjunto de procedimentos, né, que estão, na verdade, objetivando o bem-estar e a qualidade de vida daquele cliente. Vou fazer um adendo, Celeste, até na questão que você colocou, quando a pessoa chega ao cirurgião e já está... Não, você está mexendo com você. Ele que é um pouco... Não, não, continua, não, meio... Não, eu já estou mexendo com você. A gente dá graças a Deus para poder ter pessoas profissionais como o senhor. Mas, obviamente, né, essa pessoa é avaliada, inicialmente, né, pelo pneumologista, que é o profissional responsável, né, na parte médica, pelo tratamento da DPAC. Obviamente, é uma doença sistêmica e de tratamento multidisciplinar, envolve as questões psicológicas, envolve as questões motoras, né, Esse paciente perde musculatura, né, então, isso tudo piora a doença, né. Mas, hoje em dia, a coisa está tão desenvolvida que ele chega no cirurgião e ainda tem muita coisa ainda, né, até que realmente, assim, não haja mais o que fazer, né. Como disse, a pneumoplastia redutora, né, a cirurgia redutora do volume pulmonar endoscópica, né, através da colocação dessas válvulas. E, hoje em dia, né, em centros especializados, você pode até lançar mão de membranas de oxigenação extracorpórea, né, portáteis, que o paciente utiliza aquilo ali, ganha um pouco de função como ponte até para o transplante pulmonar, né. Eu acho que, assim, o mais fantástico de tudo que vocês estão colocando é mesmo esse aspecto de que é a prevenção, o cuidado, né. A gente tem que ir cuidando. E, se a gente não cuida, a gente vai chegando a estágios mais graves, né. E, Deus é tão bom que Ele desenvolve pessoas profissionais, capacita profissionais para que possam enfrentar mesmo essa gravidade da situação e nos dá e dá às pessoas mais qualidade de vida. Afinal de contas, o que se busca é qualidade de vida, né. É, não fica chateado comigo, não. Brincadeira mesmo, provocação, tá. É porque ninguém gosta de cirurgia, ninguém gosta de cirurgia. Mas, a gente só chega lá, o doente só vai chegar lá, se, de repente, muitas vezes ele até não se cuidou, às vezes até se cuidou, mas não teve jeito e chega. E, graças a Deus, a tecnologia e pessoas se dedicam a isso para poder vencer todas essas barreiras, né. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e volto. E eu ainda queria tratar de uma coisinha com vocês. essa história que todo mundo diz que o DPOC é a doença de idoso. É isso mesmo? Ou o pessoal está enganado e deixando para lá, porque diz, não, é melhor não me preocupar agora, porque é isso só quando ficar velho, tá. Vou para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.